Mas lá no começo, quando vocês começaram, você e o Monarca, né? E era uma dupla sensacional vocês, né? Você completava e tal. Quando deu lá o fatídico dia e tal... Monarca Day. É o Monarca Day, né? Que a gente chama aqui. Quando você se viu, falou, caramba, vou ter que fazer sozinho e vou ter que tocar, porque o negócio tem que continuar e tudo, né? Você, internamente, você pensou, cara, agora vou ter que mudar um pouco a... Sabe o que eu pensei? Eu penso, primeiro eu senti uma insegurança gigante. Porque, assim, muitas vezes eu me encostava nele, entendeu? E ele se encostava em várias vezes. Ele chegava aqui, cara, hoje é contigo aí porque eu estou cansadão, não sei o quê. Fiz não sei o quê hoje aí, o caralho, estou meio morto. Tá bom, senta aí, vamos embora já comigo. Muitas vezes. E muitas vezes ele que carregava também. Então, eu não posso mais estar mal no dia do flow, entendeu? Eu tenho que estar, pelo menos, com a mente clara. Pelo menos. Eu não posso estar morrendo de sono, por exemplo. Então, eu acho que nesse sentido aí, para mim, a minha cabeça mudou um pouco nisso aí. Tem o lance da responsa também, agora a responsa toda minha. Quem tem que fazer render sou eu, né? Nem se eu colocar uma pessoa do meu lado ali, ela tem... O programa é meu. Eu que tenho que fazer render, entendeu? Tem também o lance de... Acho que a insegurança tem muito a ver com a falta de confiança na minha capacidade de fazer o que eu descobri que eu sei fazer mesmo. Entendeu? Que é, cara, vamos conversar aqui. Vamos embora. E eu, sei lá, sou um especialista qualquer porra por 15 minutos. Entendeu? Aí, cara, porque foi um negócio terrível o que aconteceu, mas tem um lado bom, que foi esse, né? Para você. Ah, eu acho que... Você cresceu como... Eu acho que sim. Eu acho que eu cresci, eu acho que ele cresceu também. E eu acho que, porra, hoje em dia eu estou muito mais preparado. É que, porra, no fim das contas, para mim é muito fácil, porque na maioria das vezes eu só falo a verdade. Ou pelo menos o que eu acho que é verdade. Entendeu? Então, se está na minha cabeça ali, eu acredito naquilo, eu falo. Sim. Então, não é muito difícil, não. Até quando tem entrevista para a revista, ou para uma parada mais formal e tal, de vez em quando vem os caras falar, não, pô, os caras vão perguntar isso aí, meu irmão. Quer saber como que eu faturei meu primeiro milhão na internet com apenas 23 anos? O que eu fiz foi criar o Império Online, que me rende mais de 10 mil reais todos os dias no piloto automático. Graças a isso, eu consigo viajar literalmente o mundo todo, trabalhando apenas algumas horas por dia. Não foi fácil, mas o caminho que eu segui pode ser copiado. Clique no botão aqui embaixo e assista o vídeo que eu preparei para você, onde eu mostro com detalhes a estratégia que eu uso para vender todos os dias há mais de 10 anos. Clica e depois só me agradece. Deixa o cara perguntar. Ele vai perguntar, eu vou responder. Se eu souber, eu sei. Se eu não souber, eu não sei. E, sei lá, a minha opinião é a minha opinião. E, pô, se for para ser cancelado por alguma coisa, que seja por algo que eu realmente acredito. Não por o que acham que eu falei. Sim. Então, eu estou bem tranquilo quanto a isso. Mas, fazer sozinho foi um puta desafio no começo mesmo. Cansei de sentar aí nervoso no começo, nas primeiras vezes e tal. Até porque eu não sabia se a gente ia sobreviver, né? Ah, tipo, que tinha vários outros problemas orbitando aí a sua... Sim, sim, sim. Grana, né? Principalmente. Mas, cara, hoje eu me sinto preparado para conversar com qualquer um. Não, e aí pegando até isso... Claro, não de forma aprofundada. Não vou falar com você da tua área de forma aprofundada. Eu vou fazer você falar. Isso eu sei fazer, entendeu? Eu sei fazer você falar. Você fala aí, entendeu? Então, que nem essa semana a gente conversou com os caras do CS. O Fallen, o Zach, o Schello e o Jota. Eu não manjo de CS. Eu respeito muito a história do Fallen e dos outros caras e tal. E eu sei que o CS talvez tenha sido a primeira coisa a ser levada a sério nos esportes aqui no Brasil. Então, eu respeito muito isso. Sei mais ou menos por cima ali algumas coisas que acontecem. O campeonatinho aqui e ali, não sei o quê. Mas, eu não sei. Eu sei, sei lá, 10% do que tem para saber. E aí, eu boto os caras para falar. Isso eu sei fazer, entendeu? Entendi. Não, e aí até voltando nesse negócio que você falou, né? Que antes era a dupla e tal. E vocês nunca imaginaram o que fazer. E hoje tem... Igual você estava falando, né? Tem dia que você acha... Cara, não, hoje eu quero fazer sozinho mesmo. É muito sinistro isso. Porque aí eu vou levar o papo para onde eu quero. Porque esse cara aqui e tal... Isso é legal para caramba, né? Cara, eu não tenho mais essa insegurança, sabe? Essa daí. Especificamente, eu não tenho mais. Não estou dizendo que eu me acho foda. Eu estou dizendo que eu me acho preparado para fazer o que eu me proponho. Entendeu? Aprendeu. Reinventou, né? É. Se redeu é reinventado. Isso aí é legal para caramba, cara. Tem umas paradas que só dá para aprender mesmo através do negativo, né? É isso mesmo, cara. Você está na merda ali e teve que, sei lá... Três anos de experiência que você tinha de 1 barra 2, você teve que virar o total agora do bagulho. E aí é... Vai. Não teve... Ó, vai se preparar. É o dia seguinte. Vai. Vai. Não teve escala. Caralho, que pira, né? A ouvida é muito maluca. Leva a gente para uns lugares assim... É... Não tinha planejamento nenhum para isso, né, cara? É um negócio sensacional. Se você me perguntar, seis anos atrás, se eu imaginava que eu ia estar fazendo isso aqui... Você está maluco, cara? Estava lá quebrando os teclados, né? Estava lá quebrando o controle de Wii jogando Mario Maker, entendeu? Não, não. Não posso quebrar, não. Não posso quebrar. Eu sou pobre. Rolou, rolou. E, pô, está aqui. Estou ligado. Cara, hoje o meu trabalho é conversar com as pessoas mais foda que aceitam estar aqui. Né? O que é melhor que isso? Não, e a questão também... Um ídolo, né? Caramba, eu estou falando com o meu ídolo. Tipo... É algo surreal, né? Surreal. Com certeza, cara. Pô, conversar com o Ronaldo... Então. Com o próprio Fallen. Caralho, o Fallen está aqui. O Fallen quis estar aqui. Tá ligado? É tipo... Caralho. Não, é muito... Animal. Muito surreal, meu. É, legal. Então, porra, esse aspecto do trabalho é incrível. E, porra, é... Eu estou no... O flow, em geral, nós estamos num momento com a... De uma reputação em alta. Sabe? O que é muito interessante de se observar, dado o que aconteceu no ano passado, que a gente estava nu... Há um ano atrás, mais ou menos. Porque a gente não tinha reputação... Tinha uma reputação gigante negativa, né? Então, porra, assim... Essa virada, pra mim, é a maior vitória. Pra mim, essa é a maior... Cara, qual que foi o sucesso do ano passado? Reerguer. Reerguer. E outra coisa... Saí da crise de reputação. Outra coisa bem legal, que... É igual o que falou. Às vezes, coisas ruins pra gente aprender. Foi a união do estúdio como um todo, né? Das pessoas... Todo mundo tentando dar o seu melhor pra literalmente não cair. Porque as pessoas que... A gente sabe o que aconteceu. Ninguém concorda com o que aconteceu. Mas teve muitas pessoas querendo literalmente destruir um projeto imaginando que... Não. Estou atacando o Igor e o Monarque. Só que não era isso. Tem todo um conjunto de pessoas aqui. Mesmo você falando isso, o pessoal meteu foda-se, né? Cara, assim, muita coisa teve que parar. Sim. Muita coisa teve que... Algumas pararam de vez, outras foram pausadas. Eu espero que tudo tenha sido pausado, no fim das contas, e eu consiga retomar as coisas. Mas, porra, é... Muita coisa, assim, que a gente não fica falando, né? Sim. Então, porra, é... Foi sinistro. Mas eu diria que a gente conseguiu salvar 85%. Número totalmente tirado do meu cu. A gente não esquece do sino da puta. Quem sou eu pra questionar de onde ele tirou esses dados? Mas é total o que você falou, até, de movimento interno daqui, da gente pra sobreviver. E, porra, a gente conseguiu fazer... Existir na internet uma parada que não tinha muito tempo, que foi o Monetiza Flow, né? Que foi uma campanha de muita gente pro bem. Normalmente, o que tava rolando era, ah, cancelamento. Aí todo mundo se une em prol de fuder aquele cara. Mas, ao contrário, foi... É muito raro. Isso é muito raro. E a gente conseguiu... E as redes sociais têm medo disso, hein, cara? Elas têm medo disso. Tanto que foi resolvido rapidinho. O Monetiza Flow estourou, passou um tempinho e voltou a monetização. Porque não tinha como eles, tipo, ignorar. E não é interessante que uma corrente como essa do bem funciona? Tanto quanto uma corrente como essa do mal. Pois é. E as pessoas só fazem a do mal. Só. Tá ligado? Porra. Podia estar na moda a corrente do bem, né? Só que não. O pessoal prefere a do mal. Tem um pouco de preguiça da humanidade, cara. Mas... Tamo aí na luta por eles. Um salve pro Monarcão, né? Tem encontrado com ele? Cara, faz um tempo que eu não vejo um Monarcão. Faz um tempo. A última interação foi pelo Steam e ele me gastando que eu tava jogando o Dota. Ah, é? Ele parou de jogar? Eu acho que nunca mais vi ele jogando o Dota. Jogar ele não para. Não para, né? Jogar e outras paradas ele não para. Apesar de falar ele vai parar, mas não para. Galera insana, sou fã de todos. Abraço a Serjão, Ned e Gianza. O seguinte. Igor, qual foi o pior fora que vocês levaram de algum convidado que queriam muito conhecer, mas o cara foi um babaca e negou grossamente. Cara, graças a Deus nunca teve isso. Nunca teve um problema. Assim, já teve pessoas que não quiseram vir, isso é normal. Inclusive amigos meus não quiseram vir. Dá para entender, legal. Agora, o cara ser grosso... Nunca foi ninguém grosso, não. Até quando pessoas desmarcaram. Quando aconteceu o bagulho do Monarca no ano passado, muitas pessoas desmarcaram, mas desmarcaram de um jeito ok. De forma educada. De forma educada, é. E sem enrolação também, né? Sem enrolação. Para mim, o mais importante é a falta da enrolação. Inventar uma desculpa, sendo que... Não, porque isso acontece. Se tu fala para mim assim, pô, me chama daqui a dois meses. Eu vou te chamar daqui a dois meses. Porque eu quero falar contigo, entendeu? Sim. É diferente você falar, pô, não vou não. Não sei lá, não gosto de falar em público assim. Ou, sei lá, eu prefiro ficar fazendo o meu negocinho ali quieto. Eu prefiro. Aí nunca mais chama. Ah, eu não chamo mais. Para não ficar enchendo o saco. Não que pegou um ranço, mas é, pô. Não vamos ficar insistindo, o cara já deu o papo reto. Porém, se você está assistindo isso aí, eu já te chamei, você negou e agora mudou de ideia, me manda um salve. Porque não fica ranço. Fica só o respeito. Não vou mais encher teu saco. Eu não sou o cara chatão ficar perturbando os outros para eles virem aqui. A última coisa que eu quero é um cara sentado na minha mesa que não queria estar ali. Mas eu até falava isso para o Sérgio, né? Nessa questão. Pô, Sérgio, já chamei. A pessoa não quis vir? Eu não vou ficar insistindo. Por mais que às vezes o Sérgio, ah, vamos trazer fulano, não sei o quê. Chamei. Não quer vir? Ok. Quando quiser, só manda a mensagem e vem. E para vocês, rola muito dos caras não querem participar do programa porque é na internet? Eles olham para isso com um olhar meio... Cara, sabe que isso aí mudou bastante, né? Antes os cientistas tinham isso, né? Então tinha muito professor e tal. Mas eu acho que até nisso o Flow ajudou. Quando começou a trazer, né? Então veio várias pessoas aqui. Caramba! Veio um cientista muito foda já. Quando veio o Nicolelis, o próprio Clóvis que teve aí semana passada, né? Que é um cara super respeitado. A Esther. A Esther, aquela vez, entendeu? Então quando o pessoal fala, caramba, esse pessoal foi lá, cara, quer dizer, não é... Pô, a gente pode ir também, né? Vamos dar as caras e tal. Porque antes sim, cara. Antes o pessoal é aquele negócio, né, cara? Eles ficavam lá presos lá no mundo deles, né? E, pô, YouTube, cara. Pô, YouTube é porcaria, não vale nada, não sei o quê, né? Só tem burro, não vou perder meu tempo. Mas aí o pessoal viu que é um canal importante para comunicar, né? Para comunicar com todo mundo. E a gente vê isso em várias áreas que estão... Que o pessoal está começando a tomar um... Um exemplo que eu vou dar aqui é a galera comunista, né, cara? Porque eles estavam no canto deles. Você fez aquele programa muito legal aqui com os três, com os quatro, né? Com o Gaio Fato, com os caras que estavam aí. Três, três, três. Com os três, né? E eles estão começando a tomar essa coisa que antes eles ficavam meio assim também, né? Então, cara... É que faz sentido, né? Faz sentido você pensar, pô, ocupar os espaços e tal. É, isso daí... Eu fico feliz e puto, tá ligado? Porque, pô, ó... Então demorou quatro anos e meio. E... Quatro anos e meio, sendo que dois desses dois anos aí o flow não era relevante, não tinha aparecido ainda. Mas, então, se a gente for colocar a parte relevante, dois anos e meio para os caras entenderem um bagulho que eu estou falando desde o começo. Tá ligado? Que é assim, cara... Primeiro de tudo, aqui... A gente sempre falava essa parada. Aqui é a Suíça. Aqui vem todo mundo trocar ideia e eu recebo as pessoas... Elas só precisam me interessar, sabe? Agora, a ideia, o que o cara está defendendo, o caralho, não sei o quê, eu estou disposto a ouvir. Então, assim, porque se o cara de esquerda, no entanto, ele... Em geral, tá? Agora, como você disse, está mudando isso daí. Mas, assim, tinha uma pira que não tinha que conversar com... Porque eu era, sei lá, eu era nessa época neoliberal. Neoliberal. Não, cara, mas aí, sabe o que acontece? Eu nem sou, eu nem sei o que isso quer dizer, tá ligado? Então, como é que eu posso me identificar com um bagulho que eu não sei o que quer dizer? Então, porra, inclusive eu falo toda hora essa porra. Meu irmão, eu não sou nada, eu nem voto. Entendeu? Eu gosto de conversar sobre isso porque eu acho importante que as pessoas formem as próprias opiniões. E, assim, elas votam, inclusive votem, assim, eu não sigo o meu exemplo. Mas, porra, é... Pregar para convertir o tempo inteiro, qual que é o efeito que surge na sociedade? Você vai só continuar radicalizando a galera que está ali dentro da tua galera e não arrebanha mais ninguém. Isso eu estou falando para todas as ideias. Sim. Na bolha dele e viu que sim, que o pessoal quer saber. Entendeu? E isso que acaba acarretando na questão da pseudociência. Porque se o cientista não fala de forma leiga, porque é uma coisa que eu sempre bati na tecla. Às vezes a pessoa, ela só quer saber o significado daquilo. Ela não quer ser um cientista. Ela só quer entender. Simples. E eu acho que a questão da pandemia acabou mudando isso. Tanto que você vê hoje mais cientistas nas redes sociais, em TikTok, inclusive, sem estar fazendo dancinha e sim fazendo divulgação científica. Então, eu acho que isso mudou bastante. É, faz sentido mesmo. E esse lance aí dessa coisa democrática que vocês fizeram, né, de conversar, porque eu até entendo os caras que não conhecem ou não conviviam com rede social ter um pouco de medo. Porque o que eles acabavam vendo era cancelamento daqui, cancelamento. Aí o cara falava, cara, eu vou lá, aí eu falo qualquer coisa, vou ser cancelado. E eu não quero isso pra mim. Mas aí quando eles viram que não é assim, aí começou a quebrar isso, né? A derrubar isso e aí começou a... Não é assim mesmo, né? Não é assim mesmo. Pra você... Inclusive, eu tenho a impressão que essa parada de cancelamento tem perdido força pra caralho. Ai, também acho. Então, a gente tá num momento diferente, graças a Deus. Não acho que tá vencido, tá? Mas tá menos. Só de tá menos já é uma vitória. Igual eu te falei, porra, o meu Twitter agora virou 7 graus de separação. Entendeu? Melhor do que tava. É, bem melhor do que tava. Porra. Muito melhor. Não, é isso mesmo. Quem diria, você virou coringa nesse momento. Caralho, e aí tem vários que eu tô no bagulho. Que assim, os caras pra conectar... É porque, bom, sei lá, eu já fiz 800 programas, né? Conversou com o pessoal aí. Já tem aí vários graus. 7, já não sei quanto. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, é... Se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro. E aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí você tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai. Tem várias paradas.